Música Triste e muito sozinho O peso da cruz Jesus suportou Andando pelo caminho Ouvindo os gritos De quem Ele amou Sentiu a dor do pecado De todo o mundo Em seu coração E no olhar cansado Foi a você que Jesus procurou Cristo na cruz Se entregou Por amor Morreu com os olhos Buscando os céus As mãos feridas E o sangue a escorrer Perdeu sua vida Salvando você Música Cristo Tem nas mãos os cravos As marcas do amor Que Ele sentiu Mas ainda Falta em seus braços O abraço do Filho Que um dia Partiu Cristo Espera ansioso Que o seu sacrifício Não seja Não seja em vão Não seja em vão Morreu com os céus Morreu com os olhos Morreu com os olhos Buscando os céus As mãos feridas E o sangue a escorrer Perdeu sua vida Salvando você Quanto você vai demorar Venha depressa Volte Cristo na cruz Com seu sangue Venceu Venceu A morte O pecado A dor E o sofrer As mãos feridas Esperam você O olhar de Jesus Procura o seu Cristo Cristo Quer encontrá-lo Quanto você vai demorar Filho Vem e volte ao lar Onde você Está Está Aleluia Um recado É um recado Que a irmã Natália Está dando Quanto tempo Você vai demorar Quanto tempo você vai demorar